Vim dizer pra você que contei a real fantasia Vim dizer pra você que contei a real fantasia Você Você vai na pipoca e vai no loco Vai na pipoca Você vai na pipoca Você vai na pipoca Javadá de cola Água na boca Água na boca A fantasia é você Aumenta a voz que é longa Água na boca Água na boca A fantasia é você Água na boca Água na boca Água na boca Água na boca Hoje é você Água na boca 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 Água na boca